Fala galera, beleza? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal, ao Zombie Common. E vamos lá, retornando aqui a nossa aventura, está escrito, já abriu o jogo, está escrito, você desbloqueou o calendário diário. Ganhe recompensas todos os dias ou entrar em Plants vs Zombies 2. Ganhe recompensas extras durante eventos de temporada. Esse recurso exige uma conexão de rede. Bom, você tem internet. Nós temos internet, então, top. No dia de hoje vamos ganhar uma pinhata. Yes, já pode abrir. Vamos abrir a pinhata e ver o que nós ganhamos de bom. 4 unidades de girassol. Sim, opa, girassol dupla. 3 unidades, nem temos a planta, mas já temos unidades para poder ser o próximo nível. Quase isso, ó, nosso obstáculo, ele subiu de nível. Maravilhoso. Provavelmente eu vou ganhar... Oh, ainda vou ganhar diamantes? Não acredito. 20 gemas. Isso é muito bom. E vai ganhar alguma coisa ali, não faço ideia do que é aquilo. Mas se é de graça, eu quero. Vamos para a nossa fase aqui. Mas antes de ir para a nossa fase, vamos pegar aqui esse evento. Porque eu acho que o evento é muito bom. Nós estávamos na fase 7, agora estamos na 8. E vamos pegar o nosso querido evento aqui. Cadê, 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 galera? Galera, estou doido, galera. Aproveitar o começo do vídeo aqui, galera. Eu quero mandar um salve para o Miguel, M. Mauro, animação. Cadê mais a galera toda? Debi tudo. Cadê, galera? Um salve para o Davi. Um salve para o Lucas, Vicente. Um salve para o Jota. Um salve para o Apenas Kiki. E um salve para o Sebastião. E um salve para todos aqueles comentários do canal. Aqui o nosso incrível canal sensacional. Deixa nos comentários que eu vou mandar um salve para todo mundo. Essa planta aqui eu não faço ideia do que ela faz, mas... Ela parece bem hipnótica. Provavelmente ele deve destruir o zumbi com um dano. Hum, eu acho que deu ruim ali em cima, hein, galera? Não faço ideia do que ele faz, mas... Uuuuh! Gente, é que nem o cogumelo lá do Planet Zoom. Que comia e ele ficava hipnotizado. Nossa, só que... Na verdade, ele é mais forte ainda. Ele hipnotiza outras chuleiras. Para! Muito apelão, muito apelão. De verdade. Não acaba efeito, não? Acaba efeito. Beleza. Mais apelão. Ô, plantinha apelona. Ah, vamos adiantar aqui o tempo. Porque é assim que ajuda muito a gente nessa nossa aventura. Nossa, mas sério. Planta apelona aqui. Planta apelona. Gostei. Opa, nós obstáculos de holograma... Eita, orograma, holograma. Eita, você falou de uma maneira diferenciada. Nossa, imagina usar um adubo nela. Essa planta é nova, né? Nunca vi essa planta. Hum, acho que deu ruim ali em cima. Ah, hipnotizou, bom. Vamos ver o que ela faz. Ah, ela empurra. Bom, assim, sinceramente, como achei ela boa... Eu esperava mais, sério. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acho que tá muito bom, galera. Vamos fazer ela empurrar mais alguns aqui na pina do meio. Ah, ela tem o mesmo... É, o efeito dela é basicamente... Basicamente, como é que posso falar? É igual esse daqui, né? O que empurra ali em cima. Ah, uma planta boa. Vamos lá, de novo aqui, ó. Pra empurrar uma galerinha. E por algum motivo eu ganhei. Hum, a guerra é a mais difícil de todas. Abra três pinhatas, ó. Um... A... Bra... Na... Pan... Opa. Ca... Da. Vamos lá, de novo. Agora três. Três. Pi... Inha... Tás. Oi! Isso alguém é isso? Agora, dá. Êêêêê! Mil moedas, galera! Não foi bom os prêmios aqui, mas tá bom. Eu acho que a gente pode pegar algo melhor na próxima. Aliás, mas talvez foi bom porque ganhou aquela plantinha ali pra equipar. Pra equipar não, pra ganhar nível, né? Bom. Bom, bom não foi, mas também não foi ruim. Ah, pro gasto nós temos já 11.590 moedas. O que vai nos ajudar em alguma coisa. Então, vamos pegar aqui e colocar as plantinhas porque nós não temos espaço. Oh! Na verdade, nós agora temos falta de espaço. Ah, não. Porque tem uma iceberg ali. Porque ele é obrigatório porque é uma planta muito útil. É natural. Já vamos entender que... Não quero espada de vida, não. Quero repolho. Porque o repolho manda por cima e vai ficar muito bom. Ó, como podemos ver, já ganhamos três coisinhas ali. Três plantas. O que vai nos ajudar bastante. Se der sorte ainda de eles forem nessas duas fileirinhas, quatro plantas saem. Ao matemático. Hum, já deu ruim ali, ó. Acho que ele é pra ensinar a gente a usar o iceberg, né? Muito provavelmente... Ah! Precisa colocar aqui. Na verdade, não precisava colocar ali de fato, né? Já que já vai destruir. Mas, bom. Bom, quanto mais plantas, melhor na realidade, né? A gente vai deitar todos os zumbis de qualquer forma. Vamos já congelar ali pra ganhar muito tempo. Na verdade, eu acho que é muito bom a gente ficar ganhando tempo. Hum... Ah, eu tinha esquecido esse zumbi ali que fica atacando o osso. Hum... E o osso taca lápide. Calma, garotinho. Não faz isso com a gente, não. Nós somos tranquilos do bem. E aí, galera, os bichinhos estão bravos. Também só de raiva eu vou colocar um poder aqui mais forte pra ele. E vamos ver se ele é bom. Vamos ver se ele é bom, galera. Vamos ver se ele tem habilidade. Então pega ali. Ah... Sério, que tela... Assim, não gostei dessa tela, não. Ah... Tô invocado, né? Tô reclamando quando ficar mais difícil. Bom... Foi fácil. Foi fácil. Como diria o poeta, GG Easy. Bom... Sim... Ah, 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 ah. Bom... Eu acho que foi muito fácil. Eu tenho que colocar alguns pacotes de semente, hein, galera, por essa aventura aqui. Bom... Vamos ver o que ele tem de idade aqui. Não vai dar nada. O que é mundo? Ah, a fase dos piratas. Não vamos jogar a fase dos piratas. Não agora. Não agora. Eita, aqui veio o áudio do jogo, do outro jogo. A dúvida é que eu cortei tudo, galera. Agora vocês vão escutar meu áudio. Galera, veio uma propaganda maravilhosa. Ao qual eu cortei rápido. Vamos botar o som do jogo. É, o áudio é muito ligeiro aqui, ó. Pra não dar problema nos vídeos no YouTube. Vamos melhorar o nóis. Uau! Resistência a 4.500. Inacreditável, uau. Ficou muito poderosa. Obrigado, galera, que gostou. Hum... Eu acho que eu posso pegar esse daqui. Não, mas sério. Vocês não acharam muito fácil. Deixem nos comentários. Assim, o que vocês acharam da fase 8. E eu achei, assim, particularmente... Eu achei muito fácil. Então, aí, galera. Deixem nos comentários o que vocês mudariam na estratégia aqui que eu usei. Claro. Por que não? A gente aprende junto, né? E deixa também, assim, a planta favorita de vocês. Nossa, tem várias deixadas de comentário aqui. Aqui o alto animado. Hoje é dia de comentário. E pra quem tá chegando agora, galera. Se inscreva no canal. Nós jogamos muito Plants vs. Zombies. Tem outros jogos também, se vocês quiserem. É só pedir aqui no canal que a gente é bem democrático. A gente joga. A gente pode conhecer novos jogos também. Muito bom. Eu gosto disso, pessoal. Ter fileiras bem equilibradas aqui de plantas. E de girassol. Pra poder ganhar mais e mais e mais e mais. Vamos ver se é que em cima da sorte... Ah, na verdade, não vai precisar nem de sorte, não. Vai ser mais fácil, na verdade. Embaixo ficou perigoso? Não, não tanto. Eu acho que a gente vai ganhar essa tela fácil também, galera. Não queria dizer pra vocês, mas eu tô confiante. Aqui, na verdade, eu vou ter que apelar aqui, ó. Porque senão ele vai me destruir, ó. Eu não gosto de perder nenhuma planta. Compensou? Não compensou, claro. Mas pelo menos não perder uma planta, né? Pra gente poder falar... Olha, conseguimos passar sem perder plantas. Pelo menos nesse mundo aqui. Eu acho que até agora, pessoal, a gente perdeu uma planta. Uma ou duas plantas? Boa pergunta mesmo. Não faço ideia. Mas se não me falha a memória, acho que foram apenas duas plantas. Acho que vou congelar isso daqui, ó. Ó, deu certo. Quase perdendo a terceira planta. Algo me diz que foi muito fácil. Nossa, galera. Tá ficando fácil a aventura, hein? Ou tá ficando abelidoso? Não se sabe. Promoção subida de nível. Subida de nível. Plantas do Egito Antigo. Suba quatro plantas ao nível três. 31,99. Ganhei várias coisas. Nossa, vários dinheiros, hein? Bom... Eu acho que... Quem me perguntou se eu ia comprar planta premium... Ah, respondendo o Jota aqui, vamos fazer live sim. Com certeza vamos fazer live. Pessoal, deixem nos comentários se vocês querem live na sexta ou no sábado. Que é a gente... Que a gente faz. Ah, Lucas Vicente. Ele comentou, galera. Ah, você pretende comprar alguma planta premium no... No Plants vs. Zombies 2, futuramente? Bom, não sei a resposta. Eu acho que talvez sim. Porque são plantas muito legais aqui embaixo. Eu não sei pra que cada uma serve. Aliás, deixem nos comentários qual a planta premium preferida de vocês. E vamos ver, né? Que se a gente compra mais pra frente. Bom, por enquanto... Eu confesso que eu pensaria, tá? Não sei se eu compraria uma planta premium. Porque normalmente eu sou... Eu jogo bem na raça, né? Assim, não que não seja na raça a planta premium, né? Mas eu acho que talvez facilita um pouco o jogo. Não sei. Bom, vamos ver, né? Quem sabe nos próximos capítulos a gente pode pensar em comprar uma planta premium. Tudo depende. Vamos ver. Nos próximos capítulos de... Ah, o zombie... A planta premium. Pode ser, galera. Eu vou pensar. Bom, por enquanto... As únicas plantas premiums que eu utilizei... Foi quando... Tem naqueles bônus ali que é... Gratuitamente, né? Pra poder testar e poder me convencer que a planta é maravilhosa, linda e poderosa. E que ela precisa fazer parte do meu... Vamos chamar de baralho aqui. Do meu baralho. Vamos falar assim, baralho. Baralho. Não faz sentido. Não sei se faz sentido esse nome aqui. Mas vamos dizer baralho. Ah, é de graça, né? Só comer as lápides. Tinha até esquecido que era de graça comer as lápides. Muito coisa do plantas versus homens 1. Só que com a... Com uma aparência mais bonitinha. Esse negocinho aqui. Ah, vamos pegar aqui e vamos destruir todos. Easy, 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 easy. Não vou usar mais nada aqui, na verdade. Vou ficar tranquilo aqui, galera. Vou jogar pra cá. Vou jogar pra lá. Vou pegar mais de uma planta aqui. Vamos jogar pra cá também. Vou jogar aqui. Ih, o que que vamos fazer aqui? Hum. Agora é só arrumar estratégia, pessoal. Pra ver se fica bonita. Eu gosto de deixar a estratégia sempre com as plantas certinhas nas fileiras. O que que vocês acham? Hum, errei. Eu ia jogar na outra e errei. Acontece, acontece. Mas acho que tá tão fácil. Tão fácil. Tá tranquilo, na verdade. Ah, nem vou jogar mais de uma planta, não. Eu já ganhei. Já pensou? A gente consegue zerar. Sem perder mais nenhuma planta. Aí vai ser difícil, né? Vai começar a vir telas mais complicadas, né? No comecinho, essas telas aqui são bem tranquilas. Tá ficando complicado, ó. Não, sem perder planta. Vai, a batatamina... A batatamina não conta. Vai, galera. Porque ela tá ali pra isso, né? Pra ser perdida. Pode parecer ou assim. E eu não sei se um noz muro pode ser considerado também como perder. Vou pensar, galera. Vou pensar seriamente se ele é considerado como perca também. Porque, sei lá. É uma planta de proteção, né? E é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. O que pode ser melhorado. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho mais curto hoje. Curto não. Tá ao mesmo tempo do vídeo anterior. E uma boa noite pra todos que estão assistindo de noite. Um bom dia pra quem tá assistindo de dia. Boa madrugada pra quem tá assistindo de madrugada. Boa tarde pra quem tá assistindo de tarde. E... Bom sono pra quem tá assistindo dormindo. É? Dá pra assistir dormindo? Acho que dá. Eu tô aqui no novo Dreamstube. É uma nova tecnologia. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Dê like. Compartilhe com os amigos. E até a próxima. Um abraço. Falou e fui!